Mais uma coisa na boca Avergose Avergose Acabou Avergose 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 Dê um cara ali Avergose Avergose Qual que é a sua obrigação aqui no quartel? A minha obrigação é o quartel. Qual que é a sua obrigação? A obrigação, senhor. Pode me dar um quarto pra frente? Por favor. Rápido, rapaz! Eu dei um dica. A minha... atenção é... demir o que cheiro. Quem falou isso? Você tá aqui pra quê? Senhor. Por que você quer dar? Você não pode falar a pena? As duas coisas. Pode dar e falar, então. Fala pra lá você. Por que eu não posso comer? A partir do ano que eu fiz, eu fiz isso, 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 eu fiz isso. Então, eu faço uma dúvida com acompanhá-lo, eu fiz isso. o o o o o o o Não conseguiu dizer não. Eu tinha uma cifração. Não é digno você falar isso... Mas se você quer dar, ele quer saber. o ar ele não é o 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